Se você está procurando um curso de AutoCAD para fazer, listei aqui os 3 melhores cursos de AutoCAD de 2023. E para listar esses 3 aqui foram feitas análises criteriosas dentre comentários de alunos, qualidade do conteúdo ensinado, didática do professor, materiais de apoio, ensino, além do suporte e muito mais. Então todos esses 3 aqui são os 3 melhores de 2023 para você estar escolhendo um e estar começando agora mesmo caso você queira. Vou deixar o link dos 3 aí na descrição e fixado no primeiro comentário caso você queira conhecer. Então aqui em primeiro lugar temos aqui o curso online de AutoCAD aqui da XPEST Cursos. É um curso totalmente focado em AutoCAD do básico até o avançado onde você vai aprender em 2D e 3D. Esse curso prioriza muito o tempo dos alunos, então as videoaulas vão em torno de 10 minutos e no máximo 25 minutos, o que não se torna muito cansativo. A carga horária aqui é em torno de 30 horas e com o certificado reconhecido, já vou mostrar o certificado para você. Então aqui lá no início você tem um pouquinho do que você vai aprender dos módulos, são mais de 10 módulos com mais de 35 videoaulas para você aprender do básico até o avançado. O acesso aqui é vitalício ao curso, você tem o download da versão gratuita do AutoCAD também, aqui dentro da área de membros. Enfim, vários módulos aqui você pode estar entrando mais a fundo depois. Esse aqui é o certificado que você recebe ao concluir o treinamento, então após concluir você pode emitir o certificado e estar imprimindo aí em qualquer gráfica. Como eu falei, é um certificado válido. Você também vai receber 5 bônus que são projetos prontos aqui para você estar adiantando o seu processo também, depois você dá uma olhadinha aqui. A Expert Cursos aqui no curso de AutoCAD já tem mais de 65 mil alunos, então os caras são gigantes, já estão em mais de 9 países. Aqui tem alguns depoimentos de alunos, alguns alunos que já se formaram aqui com o curso deles. Você pode estar entrando aí que você vai conhecer um pouquinho mais. Você tem 7 dias de garantia, então se você comprar hoje tem 7 dias para pedir reembolso, caso você não goste, caso você não queira. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas até a data de hoje, esse curso está saindo aqui com desconto muito top, que está de R$197,00 por apenas R$67,00. E você pode pagar em até 9 vezes, está certo? Pagamento via Pix, boleto e cartão de crédito também. Como eu falei, eu vou deixar o link aí na descrição para você conhecer um pouquinho mais o curso de AutoCAD da Expert Cursos. Em segundo lugar, temos aqui também da Expert Cursos, um curso de AutoCAD mais Skate Shopping, então já são duas formações para você se aprimorar ainda mais nessa área. O valor dele aqui é apenas R$97,00, ou você pode passar lá em 12 vezes de R$9,45,00, que é muito barato pelo conteúdo ensinado. Então você vai ter todo o conteúdo lá que eu apresentei do AutoCAD, todo o mesmo conteúdo. E ainda um outro curso aqui, né, que vai junto, que é o Skate Shopping, então você tem mais 10 módulos com mais de 50 aulas, tem todos esses módulos aqui para você estar aprendendo. Ao final do treinamento você vai receber dois certificados, o que é incrível, então você tem um certificado de AutoCAD e Skate Shopping também. E além de mais 15 bônus aqui e modelos prontos, layouts prontos aqui para você estar adiantando do seu processo de aprendizagem. Falando do curso, eu não sei quando que você está vendo, mas está saindo R$97,00, pode ser que ele volte para o preço original, mas se tiver R$97,00 está num preço ótimo, maravilhoso. E em primeiro lugar temos aqui a formação completa da Expert Cursos, que é a formação projetista, onde você vai aprender aqui basicamente tudo, que é o AutoCAD, Revit, Skate Shopping, tudo dentro de uma área de membros. Então você vai receber o curso de AutoCAD, Revit e Skate Shopping dentro da mesma compra, o que é muito top você fazer esse pacote aqui. São três formações, então são três certificados que você vai poder emitir no final, além de mais 15 bônus em modelos prontos aqui para você estar adiantando do seu processo, como eu já falei. Falando do treinamento hoje, está saindo de R$497,00 por apenas R$197,00 à vista, esse aqui compensa muito mais para quem vai querer aprender aquelas outras ferramentas que eu apresento lá em cima. Então assim, caso você queira aprender Revit, Skate Shopping e o AutoCAD junto, super compensa você pegar esse pacote. Todos os cursos aqui tem sete dias de garantia, você pode assistir pelo aplicativo da Hotmart, no computador, na televisão, no seu celular, enfim. Todos os cursos eles dão suporte também, então vou deixar o link dos três aí na descrição, caso você queira conhecer algum. Espero ter esclarecido algumas dúvidas aí. Tamo junto e é isso.